Se o seu cérebro gerou um registro e eu disse pra você que depois de registrado tudo que for semelhante vai ativar esse mecanismo de luto ou fuga aqui Então o seu organismo ele quer evitar ter que acionar isso daqui, luto ou fuga Então tudo que for semelhante ele vai já tentar tomar uma providência Então beleza, guardem essa informação Então olha só, você viu algo que não queria Você viu um crime Acontecer, você não queria Não importa se pegaram bandidos, se não pegaram Mas aquela cena entrou na tua cabeça e não sai É algo que ficou ali registrado Então olha só, tudo que acontecer de semelhante vai colocar você de novo aqui nesse mecanismo de luto ou fuga Então qualquer cena que você esteja presente E que de alguma maneira você desconfia, não é nem conscientemente Mas a sua percepção desconfia que ali pode acontecer algo semelhante Porque alguma coisa no cenário é semelhante já a cena que não saiu da tua cabeça O que ele faz? Seria melhor não ver novamente E como é que eu evito ver novamente? Eu tendo uma visão embaçada, uma visão turva Eu não vou ver com detalhes aquilo que é a fonte de um sofrimento Ou de uma tristeza Eu não vou ver com detalhes aquilo que é lixo Eu vou ver com a rompicia